Olá a todos, eu sou Flávia do São Suíma e no videoporte de hoje falarei sobre o projeto de pesquisa intitulado Gêneros Jornalísticos em Livros Didáticos de Língua Portuguesa, uma abordagem textual. Meu projeto de pesquisa está vinculado com o grupo de pesquisa com o qual eu faço parte, que é o IPJ, organizado pela professora e orientadora Jaqueline Barretulé, que desenvolve um trabalho voltado para a área do campo jornalístico do hipertexto e da abordagem textual. O objetivo geral da pesquisa é investigar como se apresentam e para que se apresentem os gêneros da esfera jornalística em Livros Didáticos de Língua Portuguesa, os objetivos específicos, identificar os gêneros jornalísticos mais recorrentes em coleções dos Livros Didáticos de Ensino Fundamental 2, analisar os gêneros jornalísticos presentes nos Livros Didáticos de Língua Portuguesa a partir de uma abordagem bactiniana, verificar se os gêneros do jornal digital também são apresentados nos livros pesquisados, reconhecer os recursos multimodais ou hipertextuais dos gêneros jornalísticos que são abordados nos livros didáticos investigados, sobretudo aqueles apresentados no gênero do jornal digital. Percebem que medidas, práticas comunicativas relativas ao domínio jornalístico são relevantes no ensino de leitura e produção textual. Alinhamento da pesquisa A presente pesquisa, respaldada e fundamentada na perspectiva teórica da linguística textual e na abordagem bactiniana, procurou investigar e analisar nos materiais didáticos de língua portuguesa do Ensino Fundamental 2, os gêneros discursivos à esfera jornalística impressa e digital dos oitavos e nonos anos. Para a realização desta pesquisa, foram selecionados quatro livros didáticos aprovados pelo PNUD, Programa Nacional do Livro e do Material Didático, sendo que dois desses livros correspondem à coleção Apoema, oitavo e nono ano de 2018, e os outros dois fazem parte da coleção Projeto Pelares, oitavo e nono ano de 2017. Organização das sessões O projeto está dividido em quatro capítulos, sendo que o primeiro é estudo sobre os gêneros discursivos, uma breve abordagem teórica. O segundo capítulo, o Programa Nacional do Livro Didático de Língua Portuguesa e a questão do gênero discursivo da esfera jornalística como prática de ensino. Capítulo 3, a importância do gênero jornalístico como prática de ensino de língua portuguesa e o capítulo 4, Procedimentos Metodológicos e Análise dos Dados. Resultado da pesquisa, há uma preponderância dos gêneros do campo jornalístico impresso, como por exemplo a notícia, a reportagem, o artigo de opinião, a crônica, a entrevista, a chage, o editorial do jornal. Os gêneros exclusivamente do jornal digital verificou-se o blog, a tela e reportagem, a foto e reportagem, a enquete, o blog científico e a carta aberta. Exemplos de um gênero jornal impresso, que é o gênero charge, retirado da coleção de projetos telares de língua portuguesa no ano. E um exemplo também do gênero reportagem, retirado da coleção de projetos telares de língua portuguesa no ano. E do gênero do jornal digital, nós temos o gênero enquete, retirado da coleção A Poema de Língua Portuguesa do 18º ano. E se tratando do estudo do gênero jornalístico para o ensino de língua portuguesa, percebeu-se que muitas atividades propostas no material didático estavam relacionadas ao ensino da gramática normativa, ou seja, sentada na classificação de palavras e expressões, retirada dos gêneros em destaque. No mais, algumas poucas atividades podem ser consideradas como satisfatórias, pois se refletiram na perspectiva dos gêneros, com trabalho significativo e coerente em relação à prática de leitura, oralidade e escrita a partir de atividades teórico-prático nas sessões oficina de produção nos livros da coleção A Poema. Sobre as atividades, nós temos o exemplo de atividade com gênero notícia, retirado da coleção A Poema de Língua Portuguesa no 8º ano. E nós temos outro exemplo de atividade prática, gênero enquete, retirado da coleção A Poema de Língua Portuguesa no ano. Então, esse é o resultado da nossa pesquisa e aqui são as referências. Obrigada a todos.